Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze Show, tá bom, obrigado, já deu Treze Do nada um treze, solto no mundo Aí, fui roubado, mano, meu carro, roubado Meu caro Eu Ah, meu caro Porra, ontem foi você lendo errado a porra da loja lá, né Ih, ó, entrou mais um As lojas estão no helicóptero As lojas estão no helicóptero, não sei aonde Ah, é, entrou aí O Gluff, o Whisk Eu ainda não vi o nível dele aqui, não Ele entrou Tio partiu, missão Eu sei que missão de quatro você gosta Com certeza Entendeu? Vou até deixar só que a piadinha infame passar Vou até deixar Falei que eu tô de moto, tinha que estar com o meu carro Vou bater o carro aqui, partiu Ah, ah, é, vai sim Cara, você tem que estar sem camisa, é o cara É o cara, fi Eu tô sem carro, não nasceu meu carro, não Meu carro tá aqui comigo, fi Entrei Pô, você roubou meu carro, seu arrombado Eu que sou o piloto das paradas, né Você tá ligado Peraí, pô Peraí da puta Porra, velho Eu sou foda Tô falando que eu sou foda É Próxima vez você me escuta, velho Serinho Bom, tá bom Desliga a rádio aí, faz alguma coisa de útil aí Tá desligado Pra mim tá tocando uma música Tá desligado, é a música da missão, velho Porra Não tá tocando aí pra você não? E onde o cara tá indo, velho Ah, eu não sei, eu não sei se tá tocando Porque, ué, pra mim deu caminho pra direita É, aqui pra mim, rapaz Eu não sei, eu tô escutando Eu tô escutando um somzinho aqui de fundo Aí tá, cobre a música do A música, o volume do jogo tá bem baixo Pra mim Ah, pode crer Nossa, tudo lagado Tô escutando Snoop Dog Dog Só pra homenagear meu personagem Que você falou que é igual ao Snoop Dog Ah, os carros tão andando, velho Por isso que tá de caminho diferente É, os carros tão andando As bolinhas lá Faz seu trabalho de copiloto aí, fi Toma aí Porra, aí que seria bom um carro bom Mas eu tô vendo ele aqui no mapa Pior que tem um cara nessa pista aqui, ó Não, tô vendo ele aqui já Pode deixar Mas ele tá em cima? Não, ele tá aqui, ó De frente aqui, ó Ai, passou Ai, droga Eu tava olhando no mapa Preparar arma aí Vai, 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 vai Esse daqui é um dos carrinhos que você pega pra vender, né Porque esse carro é horrível É Não, nem é Esse daí Eu acho que é de gratuito, entendeu? Ah, ele é de gratuito, entendi Não é de grátis, não Não é de graça, não Ai Caralho Nossa Na hora que eu botei a mira no cara Caralho, velho É? Putz Na hora que eu botei a mira no cara, velho Eu trombei no carro e ele teleportou Vai, vai, vai Aproxima aí Aproxima aí Aproxima aí Aproxima aí O cara vai virar Vira Cuidado, cuidado Cuidado com a curva É muito pro cerro de roda, hein Não, esse carro é horrível pra virar, velho Esse eu acho que é um dos de grátis Estou ligado Nossa, daqui tá muito longe pra atirar Vou acabar destruindo o carro Calma, deixa eu chegar no perto Deixa eu chegar no perto Ah, o cara vai só acelerar Caralho, o carro dele é muito mais rápido É muito mais rápido Que eu tenho que furar o pneu dele, velho Tô chegando, tô chegando Calma O outro lá já coletou um carro lá já Só falta o nosso aqui Um jeito aí de matar Ai, mas assim também não, né Puta que pariu, velho Eu falei Que tem outro carro Vambora buscar o carro Vambora buscar o carro Já deu feio, velho Vai dar feio Ah, é? Pra mim apareceu polícia E ainda escrito Recupere os carros Não, sim Mas é que vai Tá travado aqui Eu não consigo acelerar Vai cair Ah, tá Caralho, agora foi Oh, Han Ah, agora caiu É, velho Então tem que chegar bem perto E atirar no piloto Pô, mas eu quebrei Na hora que eu estourei o vidro, velho Eu falei, pô Eu não atirei tanto pra explodir assim É que se atirar no bagulho de gasolina Ele explode, né É, ah, então deve ter sido isso Onde quer reiniciar mesmo? RT, RT Aí, já foi Dá repetido ali embaixo, ó Porque eu atirei pouco Porra, eu não atirei tanto O carro não estava nem fumaçando, tá ligado Porque o carro explodiu Ele fumaça pra caralho É, então Aí, vamos cantar pelo menos A mesma música, porra Não, não é essa Porra Vai reiniciar? Eu nem vi o que deu É, não Voltou pro menu aqui Voltou pro menu Mas é a mesma missão, pelo menos É porque os caras saíram Não, eles estão entrando aqui Quando eles entrarem, eu já começo Pra eles não saírem Tá ouvindo a non-stop? Lógico Pra munição logo Todo mundo entrou Prefiro que eu tô escutando aqui Uau, 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 upe, upe, ae Nossa, que bosta de música é essa? Não, o Snoop fala isso em todas as músicas dele Uau, upe, upe, ae Upe, ae É, todas as músicas do Snoop tem isso Hahahaha Música de cachorro, uuuh Doooongue Doooongue Aqui eu dei respondo Do lado de um carro melhor aqui Ah, é, então vamos nele Vou deixar até o meu ali Ah, mas eu não posso dirigir, velho Então vamos pro meu Então vai, não Vai pro cara aí Vai pro cara aí Que eu vou com esse outro aqui, velho Vai cada um em um carro Ah, é, então Eu vou ter que atirar, fazer o quê? Desperdício, velho Melhor motorista desse jogo Tendo que jogar na arma Ah, o cara não pode entrar no meu carro Ixi, mas Já vi que vocês não vão conseguir Você dirigindo aí Todos Vai, vai, entra Ih, já vi que esse cara aqui também Não sabe dirigir Agora tem que achar onde estão os carrinhos, velho Nossa, tá lagado a partida, velho Gente, eu só me sinto como... Não dog, dog Não dog Só não vai no mesmo carro que a gente tá indo Nossa, o cara dirige muito mal Ah, o carro tá indo pro lado da pista Puta, ele pausou o bagulho, né mano Eu sou copiloto, eu sei onde eu tô mandando você ir O cara pausou o jogo Ele tá dirigindo e ele pausou o jogo Vai cara, desce e pega o carro Olha só, eu tô travando o carro O cara não mata o piloto É, você tá com o nível baixo aí, o cara é mais noob Não, aí, caralho, velho Puta que pariu esse player que tá com a gente É um bosta, velho, vou matar ele Esse que tá aqui comigo também é um bosta Ele tá andando devagar e trombando Aí, pô, vou roubar o carro aqui agora Cara, eu fechei o carro O cara não tinha como andar O maluco em vez de descer e roubar o carro, não Tá ligado? Mano, esse maluco que tá comigo, ele tá de scuff Não é possível, ele não acelera o carro, velho Ó, peguei, peguei o carro Só fugir da polícia aqui Eu vou ter que roubar um outro carro aqui Porque o cara tá muito lento, velho Ah, é? O cara parou, ele tá parado Ele tá parado aqui Eu tive que descer do carro Eu tive que matar o maluco Pra poder roubar o carro Porque eu matei o nosso player também Eu fui ruim, ó Matou Nossa, tá muito lagado aqui pra mim, velho Eu fui roubar o carro, o carro sumiu Eu tô fugindo da polícia já Já vou entregar o carro Eu acho que o cara caiu, velho O cara que tava comigo Porque ele tá com o carro parado aqui Eu, bô, mudou Eu entrei na rua errada pra fugir da polícia E quando apareceu o GPS Eu voltei e o GPS mudou Podia ter continuado Nossa, o outro carro tá mais perto de vocês Do que de mim, velho Ó, já tô quase entregando o carro aqui, velho Vou ter que roubar os dois? Vai ter, porque O cara aqui, pelo amor de Deus Tá parado ali no meio do nada, velho Ai, não é aqui não, não é aqui não, não é aqui não Pior que roubei um puta de um carro lixo aqui agora Um golzinho, velho Olha lá, o cara que eu... Puta que pariu, velho É, mas tá a vida dos jogadores Tá dois ainda Você matou o cara mesmo Aí, entreguei Não, aí ele voltou Matei, matei Que ele morreu, apareceu o X Ai, agora ele me atropelou Deve estar morrendo de água de cena, velho Vambora, vambora Vamos roubar o outro Vamos lá, cumpadi Isso Pô, tive que roubar sozinho O cara tá indo pra lá Ih, tua moto tá aqui Vou pegar tua moto Ah, ele desceu pra pegar tua moto O cara, velho Porra Ah, velho, sai daqui Eu não quero andar contigo não, meu irmão Porra Ih, tem um carro andando sem piloto aqui, velho O carro tava andando sem piloto Juro, o carro tava andando Eu entrei no carro Nossa, matei Atropelei o cara de novo do nosso time Eu entrei no carro O carro continuou andando sem piloto Teve uma hora que eu fui roubar um carro Eu tirei o cara de dentro do carro E o carro sumiu na minha frente, velho Ah, pode crer Isso acontece pra caramba Ah, eu tô indo atrás do outro carro Não sei nem onde tá Ih, tem três Tem três bolas azul Ih, o cara que tava comigo reviveu Então, reviveu não É, renasceu das cinzas, velho Ele tava parado Ele ficou, ele parou no meio do mapa E ficou parado lá Nossa, tem um carro e um carro atrás de um carro só, então É E vai acabar tendo que eu roubar, né Coitado Nossa, pera, eu tô com um carro horrível Cara, coitado do maluco nosso filho Eu tô com um carro ruim também, velho Aí, tô vendo o carro aqui, tá perto Tá perto de mim Tá perto de mim pra caraca agora Porque alguém tá indo na direção dele aí já É, eu e o cara de moto É, eu tô indo aqui atrás de vocês agora Eu até fiz a volta aqui num parque Pegou? Pegar Ah, eu ia entrar na rua aqui pra roubar Caralho, eu ia parar na frente dele e mosqueia aqui Eu ia fazer a mesma coisa, só que eu errei a entrada Eu ia entrar na outra rua pra sair no quarteirão da frente, tá ligado? Eu tô parando ele aqui, velho Eu tô indo atrás de vocês aqui Eu vou tentar dar um porradão nele lá Eu bati nele duas vezes, mas ele não parou Mas tá carro igual o meu, velho E você precisa bater em mim mesmo? Eu não bati em você, velho Eu não bati em você Caralho, bateu Eu bati em outro cara, velho É não, você me bateu Você me tirou da pista, maluco Ele travou o cara ali Aí Ele tá atirando no maluco sem nem mirar, mano Ai, você chegou atrapelando ele Vai lá, entra aí O cara roubou o carro Eu tô com ele aqui dentro Mas ele que pegou o carro Você tá comigo aqui dentro Ai, você que tá Pode crer Ah, eu atropelei o outro cara Pode crer Você atropelou ele Ih, ele morreu, velho Ele tá só assistindo Caralho, o cara deve tá muito puto Porque você matou ele E depois eu matei ele Tira essa marcação chata daí Não, e o pior de tudo É que ali embaixo tá marcando Que a gente tem duas vidas ainda Tá ligado? Sim, tá marcando duas vidas Ele deve tá putasso, cara Deve tá, velho Aí, tô dirigindo pra cá Bate só agora, hein, Rajo Ah, é Deve ser Ai, filha da puta Nossa, aqui na minha tela Você já bateu duas vezes Agora você não bateu Você só bateu no poste Caraca, agora eu emporrei o cara Que eu tava entrando O cara tava passando reto E eu não tinha batido antes Até aquela hora que eu falei Eu vou até Quando eu for editar esse vídeo Eu vou botar as duas câmeras Um do lado da outra Bota tua câmera, velho Sem zinheiro Eu não tinha batido até aquela hora que eu falei Vou botar as duas juntas Pra galera ver, hein Como que tá na minha câmera lagada Pega aí Nossa Caralho Ainda bem que eu cheguei freando, maluco Não, o cara bateu aqui na minha câmera em você Ah, é? Não Pra mim, não Caralho É que ele tirou você do checkpoint, velho Não, mas marcou Entregou Marcou que eu entreguei, tá vendo? Mas ele tirou você na hora que você foi entregar Ah, é aquele cara da oficina Esse cara é igualzinho o Tony, velho Não parece o Tony? Caralho Igualzinho o Tony Esse maluco aí Foi de creme Esse é aquele cara da oficina no começo Que dá os primeiros serviços lá do Lamar Eu tô falando o player Você viu o player ali que tava de vermelho? Aham É igualzinho o Tony Aê, velho Putz Aí, curti Só eu joguei Você levou mais grana Ah, o cara morreu duas vezes Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha Tchau, tchau.